E aí galera que segue o canal Coração do Ceará, estou saindo agora de casa, estou indo para a barragem de Quixerambim para fazer mais uma filmagem lá. Vou mostrar para vocês como está a barragem hoje nos dias atuais, ok? Esperem aí, até já! Coração do Ceará Coração do Ceará Coração do Ceará Coração do Ceará Vocês viram aí que está seca galera, seca seca a barragem. Já estão colocando ali alguns canos ali para dentro, um motor para poder puxar o restante de água que tem na barragem. Então está desse jeito aí galera, seca seca, lama aqui ó, aqui tudo é lama. Felizmente a barragem aí está secando cada dia mais. E aí ó, espero que vocês gostem do vídeo aí tá? Se inscreve no canal Coração do Ceará, dá essa força aí tá bom? Esse vídeo vai ser postado também na página Coração do Ceará aí no Facebook e também no próprio canal do Youtube, Coração do Ceará. É Ivan Badis, diretamente de Quixerambim, Ceará. Valeu, forte abraço. Fui! Tchau! 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 Tchau!